Assim a palavra do Senhor, de Paulo teve de noite uma visão que se apresentava ao varão da Macedônia Ele rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia Concluindo que o Senhor nos chamava para desanunciarmos o Evangelho Amém? Se assente louvando ao nome de Jesus Querido, não quero me delongar, quero ser obediente ao meu horário Mas desta noite, aqui o que Deus sopou ao meu coração Quero poder passar pela sua vida E creio que esta noite, este Evangelismo ficará marcado sobre a sua vida Não porque o irmão Tiago está ministrando Mas porque desde quando eu cheguei a esta reunião eu pude sentir algo diferente desta noite Meu coração se alegrou na presença de Deus E quando acontece isso comigo, irmão, quando me dá uma vontade de chorar A voz fica meio embargada Eu tenho certeza que Deus vai agir de uma forma especial esta noite Amém? Você veio aqui para adorar o Senhor Você veio aqui para glorificar o nome de Deus Eu tenho certeza que você deixou muitos afazeres na sua casa Você poderia estar hoje em uma pizzaria Você poderia estar em um restaurante Você poderia estar na casa de um parente Mas você quis estar aqui na presença de Deus Para alivar, para vencer o nome de Jesus Neste culto de Evangelismo Um culto tão abençoado Mas um culto também tão provado Porque muitas vezes pessoas acham assim Evangelismo é só feito pela coordenação Pela dirigência do culto Evangelismo não é feito só pelo pastor Pelo dirigente do culto, não O evangelismo é feito de uma forma no geral Por todos Porque quando Jesus gloriu por todo mundo E pregar o evangelho a toda criatura Jesus deu uma chamada geral Não era para um, não era para outro Jesus não falou se você tem estudo, vá Se você não tem, não vá Se você tem o diploma, fique Ou se você tem o diploma, vá Se você tem uma profissão, vá Ou fique, não Quando Jesus gloriu por todo mundo E pregar o evangelho a toda criatura Ele quis dizer Vocês vão ter que ir e pregar o evangelho A toda criatura Quem crer, for batizado, será salvo Pois quem não crer, será condenado Quando Jesus nos dá essa chamada Ele nos dá a convicção Que Ele estaria conosco todos os dias Todos os instantes de nossas vidas Para adorar, para glorificar o Seu Santo Nome Nós nesta noite temos o objetivo Que é adorar o Senhor É glorificar o nome de Jesus Nesse culto de evangelismo Eu creio que nesta noite Deus chamou muitas pessoas Que aqui estão Que outra hora pregava o evangelho Que outra hora evangelizava Que outra hora cumpria com a palavra do Senhor Quando se fala de evangelismo Existe aquele evangelismo pessoal Que é feito de pessoa a pessoa Jesus gostava desse evangelismo Observe comigo a palavra do Senhor Um dia ele caminhando no sol Ele para perto de um poço E ali estava uma mulher Aquela mulher que não pertencia A etnia de Jesus Ela era samaritana Agora Jesus, judeu Começou a conversar com aquela mulher Aquela mulher olha para Jesus e fala assim Você não tem vergonha? Não Eu sinto uma mulher samaritana Agora você vem agora Querer falar comigo Conversar comigo Jesus agora vem para quebrar Uma regra naquela sociedade De que ele tinha seus preconceitos Que não poderia se conversar Que não poderia se andar junto E apertar a mão E agora Jesus começa a conversar com aquela mulher E fala mulher você está tirando água daí Pão pouquinho gastar água Agora que eu possa beber Aquela mulher falou não Como que você pôde me pedir água Agora Jesus recebeu um não na sua face E ele começa a lhe dizer Ah mulher se você conhecesse o dom de Deus E quem lhe pede a água Eu tiraria a água E você nunca mais poderia ter sede Aleluia Sabe o que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Você tem procurado em poços Cavado, cavado E se esterna Mas essa água não está saciando a tua sede Não está matando a tua solidão Mas eu quero lhe oferecer Uma água que você nunca vai beber Aleluia Aleluia Aquela mulher falou que Jesus fala em dominar esta água Porque eu preciso beber E aí que eu abro parentes a sua mensagem esta noite O Deus da água Ele está conosco Ele está com você Só precisa você abrir a tua boca E eu venho a senha desta água E está imanguando esta noite neste mundo Aleluia O evangelismo pessoal depende de mim O evangelismo regional depende de alguns O evangelismo nacional depende de todos E o evangelismo mundial depende inteiramente de Deus Talvez você está classificado naquele evangelismo pessoal Você prega, você prega, você prega E parece que as pessoas não ouvem Parece que as pessoas não assimiam o que você quer dizer Mas tem um porém Você está lançando a tua semente Aleluia Você está lançando a semente E não importa onde esta semente vai cair O inimigo não vai tirar aquela semente Ele pode até querer mandar os apodrizinhos, os corvinhos Para querer tirar aquela semente daquela terra Ou quem sabe jogar os espinhos para sufocar aquela semente Mas quem plantou essa semente O coração do homem e da mulher Foi a presença do Espírito Santo de Deus Aleluia E se for ele que plantou esta semente Ninguém vai parar a obra do Senhor Ninguém vai parar a obra do Senhor Ninguém vai parar a obra do Senhor Quando a vida de uma mulher Nesta noite Deus viveu o tema Ninguém pode parar um homem que tem uma chamada Ninguém vai parar o que ele barra O homem que foi vocacionado por Deus No capítulo 16 de Atos Apóstol Agora vemos o homem que foi chamado por Deus O capítulo 1 em que Deus faz o chamado a ele através de Jesus Ele perseguia os homens Ele matava os homens de Deus As mulheres de Deus Chegou um dia agora E quando chega esse dia que nós temos que cair no cavalo Todos que estão aqui já caíram no cavalo um dia Chega uma hora que nós temos que caíram no cavalo É o que eu quero dizer para você Não importa Se teu esposo persegue a tua vida ou a tua família Porque serve a Deus Não importa se teu patrão, teu cavalo te persegue Porque você é cristão O Deus da eternidade vai fazer que caia desse cavalo Ele vai ter que enxergar o irmão Enxerga em Cristo de Deus através da sua vida E você lá dentro será um canal de penso Aonde você morar as plantas dos teus pés Deus vai encrogar a curança Aonde você estende as suas mãos Qual é a culpa, seu milagre Se você acredita nessa palavra Sim, não é hora, ele é essa agora Olha, Deus Cuidado Agora olheu o cara que ele achou E chava no pau, missionário Na sua segunda viagem, missionária No capítulo 9, agora Jesus chega para ele e fala assim Camarada Vocês estavam no meu cavalo e até hoje A partir de hoje, agora, eu te derrubo desse cavalo Porque quem está em cima quer manprar Quem está em cima quer seu domínio, quer seu poder Agora Jesus fala assim para ele Desconde rebaixado no chão E pior, você ainda não vai enxergar Até que se cumpra a minha palavra sobre a tua vida Aleluia Falou, vai embora Fica em sua casa E agora o profeta agora Ficou lá muito profundo para ele Foi e pôs as mãos para ele Para que ele voltasse a enxergar Mas o interessante é Que lá atrás Jesus tomou pra ele E eu vou te ensinar muito Se devem agradecer para o meu Deus É aí que está na hora da história Servir a Deus não é só rosa Servir a Deus não é cometer leão todo dia Servir a Deus não é você ter um balão de mão sobre teu corpo Servir a Deus não é você ter um carro importado todos os dias Servir a Deus não é você ter uma casa no lapel Servir a Deus não é você ter dinheiro no banco Servir a Deus é você ter a certeza Que quando a última trompeta tocar Nós lemos fora do meu Deus O resto que vai vir a consequência Eu lhe disse o amor Buscar primeiramente o meu bem Você adora Você glorifica Você evangeliza Você ganha alma Você prega Você é louco Você faz E depois Eu vou mandar bênção Eu vou mandar milagres Eu vou abrir as portas do céu Eu vou abrir as portas do céu E milagres acontecerão sobre as nossas vidas Eu vou mandar milagres acontecerão sobre as nossas vidas Eu vou mandar milagres acontecerão sobre as nossas vidas O Cristo que nunca enxergou O Evangelho que nunca ensinaram para ele Por mais que o Evangelho esteja começando a crescer Agora no capítulo 16 Ele recebe chamar Estou aqui agora encurtando um pouco a mensagem Para quem você vem vendo aqui do horário Paulo, nós temos chamado agora De uma visão de noite De um varão Ei Paulo Faça o Macedônio E ajuda-nos Sabe o que é isso? É o desespero de uma nação De alguém que precisa e está querendo Ouvir a palavra de Deus Olha pra mim aqui a sorte Quantas pessoas já vão pra você Chute, me dê uma palavra Aqui, me choco Quantas pessoas já olham pra você e falam assim Meu irmão Eu te amo que temos Eu te amo que Jesus Mas a minha parrinha está doente de fome E nós estamos com as mãos guardadas Pensando que Deus vai descendo o céu Com o pão Para lhe agredir a fome Deus não vai fazer Deus vai usar a tua vida Deus vai usar o teu dinheiro Para que você venha investir na obra No evangelho Porque enquanto você está investindo em alma O reino de Deus está crescendo 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 Não é só pra um Não é só pra outro Não é só pra quem tem dinheiro É quem tem um chamado de Deus Que conversa É o pedal E o cheiro Nesta última hora O reino de Deus está crescendo 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 Esses estão passando aí Homens diferentes É diferente Mas não é pra você Não é pra o teu pico Aquela mulher dá maluca aos seus senhores Vai um dia Vai dois dias O camarada aqui é crente É crente Ele não aceita esse tipo de coisa O camarada aqui é crente Ele tem caráter Porque sem cristão Ele tem caráter Aleluia Você pode estar no meio da bobinoma Mas você não pode enganchar o creme Aleluia Aleluia Passa um dia Dois dias Paulo fica perturbado Que é aquela situação Eu sei que sou crente Eu sei que sou que eu Mas esse lepano Que está na sua vida Vai cair por terra Agora Acabou o lucro Acabou o divertimento Naquela cidade Ninguém diz que ele ia estar aqui pra agradar alguém O Imancheiro está pra agradar alguém O Imancheiro é renúncia de vida É lutança de caráter Salmo Cosmood Salmo Grata OICHAR Padre O19 Queha Minha procurada E que promessa Que começa a receber a presença de Deus agora Que começa a ser cheio do Espírito Santo Agora em nome de Jesus Agora Paulo repreendeu aquele demônio Aquela mulher foi liberta O evangelho é isso, é libertação de vidas É um grande salto Se Paulo não tivesse ido naquela sua segunda viagem E se alguém não tivesse chamado Uma visão à noite Ele não entenderia o que é o chamado Para fazer uma obra Falou pai, repreendeu Mas quem diz que o evangelho é só glória? Quem diz que o evangelho é só aleluia? Não, não, não O evangelho é luta O evangelho é prova O evangelho é deserto, missionário Muitas vezes não tem amigo, não tem companheiro Enquanto você está na sua casa O evangelho está no seu macarrão Lado comigo Algum missionário está sofrendo O evangelho está no meu lugar dizendo Deus Manda o meu pão para eu comer Da manhã Porque eu não quero 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 Enquanto você está rejeitando aquele ouvim Dizendo Eu estou cansado de comer ouvim Alguém está dizendo Senhor Eu não quero 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 Enquanto você é o evangelho da batida O evangelho está no meu lugar Na sua igreja Nessa igreja lavada Nessa igreja menina Que não vai no seu Quem vai, quem vai, quem vai Quem vai, quem vai Quem vai, quem vai Adora, 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 adora Adora, adora, adora É só quem vai morar no seu, irmão Quem é de cinco estrelas Não vai morar no seu Mas aquele que tem paixão por alma Paixão por o evangelho Ele não vai no seu É o povo, aleluia É o povo, aleluia Sabe o que tem difícil Um cristão que tem amor Pela alma e lágrima Tem camarada que está com o olho seco Que já não chora mais Vem pela sua esposa Quem dirá por alma Mas essa noite O espírito de Deus vai te repressar Esse coração Vai te repressar Vai te repressar Esse coração E vai falar Eu te chamo Eu te chamo Eu te chamo Eu te chamo Para uma grande Para uma grande Para uma grande Para uma grande Oh, pra que você crie a luz Aleluia 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 eu tinha um lado que ele era, Silas o que vamos fazer com ele? Mãe de proteção queridos nós estamos no maior consumado nessa última guerra foi errado a nossa bancada lá no cenário é grande mas quando alguém nos atos indivíduos deve fazer uma lei todos se levantam para encontrar aí que essa pergunta quem é que ficou nessa igreja foi quem? foi o cenário de Brasília? foi o poxervisão atrás da cruz do povo é o poxervisão é o poxervisão paulesias ele foi contra uma nação toda para pregar o irmão cheiro foi lançado na prisão a filha disse que eles foram lá atrás no último lugar da prisão agarraram o pé e irmão mas como já falei aqui que ninguém pode parar um homem que tem uma chamada Observe o que eu vou lhe dizer Apanhado Tudo cortado Tudo machucado Oh, como sofreu o visionário antigamente Oh, como os evangelistas naquela época Eram sofreram Não tinha dinheiro, não tinha brasa Não tinha ouro Mas tinha o diferencial Era a presença de Deus Paulo, em cima, perto da minha noite Tudo cortado, tudo machucado Tudo querido Começou a olhar para a cara do outro E meu amigo Não adianta eu querer fugir desse chamado Por que, Paulo? Atrás eu persegui o povo de Deus Atrás eu perigo muitos e matei Em meu nome, no meu erro Deixei de muitos e pertenço Mas me choraram pela minha causa Senhor E daí, irmão Eu não posso me calar agora E a gente que perto da minha noite Eles começaram a adorar o livro de Jesus Oh, meu Deus Ele já Aleluia 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 Agora imagina o Deus primeiro, peraí, peraí, peraí Vai estar dois homens chamados por mim, que eu vocacionei Não dá pra ficar medo não, a vida recebeu o terremoto e as prisões foram Levanta a mão de você, não importa a hora que você está na tua chamada Quem tem chamada de Deus ninguém para, quem tem chamada de Deus ninguém para Quem é chamada de Deus ninguém para, quem tem chamada de Deus ninguém para tirar a tua coragem Ninguém pode tirar a tua coragem, ninguém pode tirar a tua coragem Se você quer, se coloque de pé adorando, se coloque de pé adorando, se coloque de pé adorando Se coloque de pé adorando Aleluia 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 Abre! Abre! Eu peço na mão de Deus, você sabe? Abre! 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 Agora! 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 Apresenta-me aonde você estiver aí! Deus te chama para uma grande obra! Deus te chama para uma grande vocação! E não importa que hora você está na tua chamada! Por isso, nessa noite, vão ser apalada! E quem der a chamada de Deus vai ser libertado! Vai ser libertado! Vai ser libertado! Amém! Pôra! Ele, o quê? venom! Envem! Envem! Em? E o cheiro da presença dela, né? Ajuda! O Espírito de Deus está começando a envolver a vida e a criança em Deus. O Espírito de Deus está envolvendo a vida de alguém que é uma chamada de paz. Deus sabe que não é fácil crever o Evangelho, meu pastor. Deus sabe que não é fácil o Evangelho da irmã. Mas nessa noite Ele manda a sua presença sobre nós assim. Ele manda a sua presença sobre nós assim. O Espírito de Deus está envolvendo a vida de alguém que é uma chamada de paz. Ele manda a sua presença. O Espírito de Deus está envolvendo a vida de alguém que é uma criadora. O Espírito de Deus está envolvendo a vida de alguém que é uma louca. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL